No estádio do Bambu, Vitória deu a entender que ia passar fácil pelo Aragruz. Logo aos 15 minutos, Hércules aproveitou o cruzamento e marcou 1 a 0 para os visitantes. Aos 21, linda a troca de passes, Hércules recebeu a bola na cara do goleiro Denis e fez o segundo dele no jogo, 2 a 0. É, mas a virada começou 3 minutos depois. Pênalti para o time da casa, Euler cobrou e fez, mas o juiz mandou repetir. O artilheiro bateu de novo no mesmo canto e diminuiu. E aí foi a vez de Kleber marcar duas vezes no segundo tempo. Na cobrança da falta, ele subiu no meio da defesa e empatou a partida. E o contra-ataque devastador do Aragruz, bola cruzada e Kleber botou ela na rede. 3 a 2, placar final. A gente está entrando aí, está fazendo o terceiro gol, o gol da vitória. A estrela bebeu mais uma vez, é a sina do atacante, entrar e fazer o gol. Infelizmente, a arbitragem deixou nossa equipe muito nervosa, porque o bandeira dá para um lado, o juiz dá para o outro. Então, a gente só pede que venha a fit certo, porque infelizmente a gente fica muito triste, que a gente joga aqui no estado, criticam muito o nosso futebol, mas tem que ver tudo. Agora é ter tranquilidade, é pensar aí já no segundo turno, a gente não adianta ficar olhando para trás mais. Já foi, o resultado já aconteceu, então agora é trabalhar bastante, porque tem muita coisa para acontecer ainda.